já saiu até você falando pronto pessoal, guerreiros afiação, beleza estou fazendo um vídeo aqui meio às pressas nem era para eu estar fazendo o vídeo porque eu estou tolado em trampo mas é muito importante eu fazer esse vídeo aqui primeiro para pedir desculpas às pessoas que estão comprando nosso produto e está atrasando está atrasando pra caramba mesmo isso tem um lado ruim e um lado bom o lado bom é que é sinal que eu estou vendendo muito, estou tendo cada vez mais credibilidade no mercado graças a vocês e ruim porque eu estou atrasando o sonho de vocês mas é por uma boa causa, a gente se dedica bastante na qualidade dos nossos produtos então eu queria não justificar mas mostrar como está isso aqui é bagunça pra caramba máquina aqui os eixos estão, eu tenho que vir pro torno faz uma semana que eu não limpo esse meu menino aqui porque eu trabalho sábado, domingo até as 11 horas da noite fazendo os eixos nossos eixos com as polias, melhorando a polia agora a polia vocês estão vendo aqui ela tem um miolo em polipropileno uma camada em alumínio e mais uma camada uma cinta protetora aqui em polipropileno pra que? se amanhã por acaso danificar aqui é simples você só fazer outra cinta e colocar se fosse de metal não teria como fazer isso você ia perder o diâmetro mas aqui não aqui você tem né a proteção em polipropileno e por que também é bom o polipropileno na puria porque não tem contato do aço do alumínio com o rebolo assim não estraga o rebolo então o polipropileno serve como eu sempre digo pra amaciar esse contato evitando vibração e danificar o rebolo então a gente cada vez melhora mais isso leva tempo nós estamos tendo problema aí com o fornecedor porque como aumenta a demanda as coisas vão encarecendo e sumindo do mercado isso é natural tá mas estamos aí estamos rodando vem cá estamos aqui fazendo os ixos as máquinas tem máquina aqui tem máquina você está me dando toques por que? porque eu queria falar você falou falar até pra eles da Lima 400 que é uma Lima muito boa e é justamente isso a gente começou a vender muito e essa Lima está demorando está dando para o meu vir guerreiro lógico está demorando de 40 a 45 dias 30 a 45 dias para poder chegar essa Lima para nós está em falta mas logo logo tem aí também de volta bom como eu estava dizendo aí já deu o recado máquinas que já estão vendidas falta adrezar temos treinamento agora estamos mudando eu estou aqui com o plano de mudar o motor para melhor ainda é um plano que eu tenho já tenho aqui para teste e queria mostrar uma coisa aqui nesse vídeo também eu estou com um projeto dois projetos na verdade que está desde o ano passado aqui engavetado e eu estou fazendo pouco a pouco porque se eu não fazer pouco a pouco esse projeto vai virar carne de segunda e eu não quero que isso aconteça de jeito nenhum então está aqui vou até mostrar não era nem para mostrar mas eu vou mostrar está aqui isto e isso aqui no chão essa é a Baby é uma maquininha que eu estou fazendo de afiação bem menor do que as outras vai ser com o eixo 3 oitavo eu tenho a minha em particular é assim com o eixo 3 oitavo eu te garanto que dá para fazer é muito boa a minha a minha é fixa então ela consegue calçar um rebolo de 7 polegadas porque é fixa é em bloco essa como vai ser móvel aí já não calça rebolo de 7 polegadas porque ele tem uma evolução maior do que o eixo então a estrutura do eixo não foi feita para essa uma máquina móvel então tem que ser com um rebolo de 6 essa vai calçar rebolo de 6 mas está aí é a Baby logo logo vai estar aí no mercado estrutura toda em ferro e essa aqui é uma máquina que eu estou desenvolvendo como eu eu particularmente eu falando de mim eu gosto de afiar fio navalha na lixa era ali só que aquela máquina lá ela é muito violenta então até para faca tá ela apoia o risco do que? da distempera porque ela é muito violenta aí é lixa e essa aqui eu resolvi fazer de baixa rotação então eu vou passar a afiar faca tanto nela tanto faca como tesoura fio navalha nela tá e ela estava em projeto aqui desde o ano passado e eu estou de pouco a pouco fazendo os ajustes nela porque para alinhar essa lixa aqui vou falar para você é um Deus nos atura então para fio navalha eu uso uma lixa já cansada que é uma lixa cansada o pessoal gosta de usar trisarte eu não sou muito fã ela é uma lixa muito boa mas sei lá eu não me dou bem com a lixa trisarte não gosto na verdade eu prefiro uma 220 para faca tá e a 220 cansada ou seja aquela lixinha que já não o pessoal joga fora eu não jogo eu uso para o fio navalha então vou estar demonstrando aqui aqui em cima ela tem uma rampa tá se você tirar essa rampa aqui você faz a fio navalha aqui se você quiser se você deixar essa rampa você faz a faca basta trocar a lixa mas dá para fazer a fio navalha aqui também porque nós chamamos lixa flutuante quando você encosta a fio navalha aqui ela mesmo faz o formato né convexo da da fio navalha eu estou com uma tesoura aqui de teste a tesoura dos alunos aqui ó tá é uma tesoura que os alunos faz curso aqui eu vou estar demonstrando aqui com essa lixa aqui então eu vou ligar aqui ó vou ligar na tomada porque ela não tem nem painel ainda não tem botão não tem nada ela está aqui teste tá eu fiz o ajuste fiquei o dia inteiro antes tentando ajustar essa lixa que estava indo para lá e para cá e não estava dando alinhamento mas vamos lá vamos fazer essa tesoura aqui ó fica de lado aqui o certo é você desmontar tá mas eu não vou desmontar para não não ficar muito grande o vidro ó ela está girando para cima eu vou colocar aqui eu estou sem luz mas vou ligar uma coisa aqui você melhora melhorou nada porque eu preciso ver aqui ó então tá ó ela desmonta para não pegar isso aqui aí eu não vou desmontar para não alongar o vidro então ó baixa a rotação não vou queimar a tesoura subiu a rebarbinha fez um côncavo aqui ó o convexo né acompanhou vamos para o outro lado é uma lixa bem desgastada tá porque a tesoura tem uma navalha se ela veio do cliente sem corte não há necessidade de refazer então você vai reativar o corte pronto veio a rebarbinha vou dar uma tirou a rebarba tirou pronto vamos para o teste só para ver deixa eu desligar aqui cadê a água vem cá vamos ver como ficou molhei olha lá beleza vamos ver na pelúcia dá para ver bem aí olha olha o barulhinho olha para a faca bom aqui é a tesoura né para a faca aí para a faca você vai ter que trocar a lixa então vai daquele lado lá eu vou usar esse lado bagunça danada eu gosto dessa lixa aqui isso não impede você usar a lixa que você goste você vai baixar aqui vamos jogar para lá vai colocar a lixa para a faca né aquela lá se você colocar para a faca ela vai demorar porque está gasta e vamos usar essa parte aqui vou ligar a máquina estou com uma faca de aluno aqui também vamos pintado aqui vai ser bem devagar tá por quê? porque é baixa rotação eu não vou ter o perigo de estragar a faca ó outro lado se fosse na outra máquina do jeito que eu estou passando aqui já estava queimando minha mão e azulando tudo aqui não não esquecendo que essa máquina o foco dela é tesoura tá bom muito bem ela deu a rebarba você vai precisar do que agora uma máquina para tirar a rebarba tá eu tenho a minha aqui ó como é tudo improvisado mas depois a gente vai fazer você vai ter tudo próximo a sua máquina a minha está longe aqui porque nós estamos com a máquina em teste é o feltrinho né aí você vai passar até que saia a rebarba creio que está bom eu sempre finalizo a minha na pedra mas não vou usar a pedra aqui não só para a gente ver aqui tá vira para cá a câmera e diz que eu vou ter que finalizar como é que você vai saindo assim da ferramenta você sabe que os amigos que nos conhecem acreditam em nós mas tem os boca de burro aí que fala trocou a faca né e eles estão de longe aí vamos pegar um papel qualquer aqui que eu não ia fazer o teste da faca mas já aqui ó ó beleza tá aí então aqui é o protótipo tá aqui não sei quando vai ficar pronto mas eu estou batalhando mas falta fazer as carinagens aqui só mas como eu disse o foco dela é mais para tesouras fio navalha mas eu vou usar na faca também porque eu sou amante da baixa velocidade tá não porque eu não eu não me apego ao tempo eu me apego à qualidade e tá aí ó o foco dessa máquina é essa bichinha aqui beleza e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.